Famosos brasileiros que se casaram com fãs. Quem disse que o amor por um ídolo não pode ultrapassar barreiras? Esses anônimos conseguiram conquistar o coração de quem mais admiravam. Wesley Safadão e Tayane Dantas. A influencer era fã do cantor desde a época em que ele era vocalista da banda Garota Safada. Tayane ia sempre aos shows e sabia cantar todas as músicas do ídolo. Mas foi Wesley quem deu o primeiro passo na relação. Ele me procurou depois de um show, conseguiu meu telefone e a gente se apaixonou. Os dois se casaram em 2016 e juntos tem dois filhos. Fábio Júnior e Fernanda Pascucci. A sétima esposa do cantor era presidente do fã clube dele. Fã desde os 12 anos. Ela ia a todos os shows de Fábio. Em 2011, em um desses shows, Fernanda teve a sorte de chamar a atenção do ídolo. E acho que o dia que foi pra ele me olhar mesmo assim, e foi coincidência que foi no dia do meu aniversário. Eu sempre chamava alguém no palco assim, né, no final ou no meio, sei lá, dependendo da música que eu cantasse, pra brincar no palco, dançar, fazer um... E ela falou, você é maluco, você não lembra que eu subi sete vezes no palco? Eu falei, não. A última foi a gente começar a olhar. A última que eu tive esse olhar, porque, sabe, ficou uma coisa assim, eu não lembro dela antes disso, não lembro de ela ter ido aos shows, nada. Um ano depois, os dois subiram ao otar. Luciano Camargo e Flávia Fonseca. A atual esposa do sertanejo se apaixonou ao vê-lo em um show. Coincidentemente, os dois eram vizinhos. Por isso, Flávia tomou coragem e bateu na porta de Luciano pra pedir um autógrafo. Os dois trocaram telefone e nunca mais se desgrudaram. Eles estão casados desde 2003 e são pais das gêmeas Helena e Isabela. A empresária era fã do Trapalhão desde pequena. Ela começou a trabalhar com comunicação apenas pra se aproximar do humorista. E conseguiu! Durante um show, Lília entregou um cartão a ele, que ligou dias depois. Em 1991, com apenas seis meses de namoro, os dois se casaram. Renato, pra mim, é perfeito. O casal, que tem uma diferença de 30 anos de idade, está junto até hoje e tem uma filha, Lívia. O empresário sempre foi fã dos trabalhos da atriz e a conheceu em um lugar muito inusitado. Na porta da escola, onde os filhos de ambos estudavam. Ele se aproximou pra falar sobre sua admiração e os dois ficaram amigos. Em pouco tempo, estavam apaixonados e se casaram. Juntos há 10 anos, eles são pais da pequena Bruna. E você, gostaria de se casar com qual famoso?